Olá pessoal, hoje se iniciaria o segundo dia da expedição ambiental Rio Verde. Estou aqui pelo Rio Verde, mas em memória e a morte do nosso amigo Carlinhos, o prefeito aqui da cidade de Itanhandu, vítima da Covid, hoje a gente não vai ter esse dia de navegação. Em respeito também ao professor Creiton, por estar apoiando esta causa e a todos os patrocinadores. Meus sentimentos a toda a população de Itanhandu, amigos e familiares. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL